E aí, galera? O Guardo aqui com vocês, dando sequência ao nosso Let's Play de Timberborn, tá? Eu aumentei um pouquinho o som entre os episódios, não sei se vai adiantar muita coisa não, tá, gente? O som desse jogo é bem sensível com ajuste de volume. Dito isso, vamos soltar aqui a galera. Vocês não estão perdendo nada também, é só a musiquinha dele que é gostosinha de ouvir. Vamos tirar a nossa plantação de Maple aqui. Olha, se a gente está com um influxo de comida legal agora, dá pra gente considerar aumentar a população, mas ainda não, tá? Segura mais um pouquinho. Agora, o que a gente podia fazer era liberar essa plataforma aqui, ó. Então, e junto dela, o Live. eu vou colocar mais alguns deles aqui, ó, pra gente poder expandir a nossa produção de madeira, tá? Já vamos vir aqui, mandar fazer mais uma Waterwheel aqui em cima. E isso aí vai consumir todas essas madeiras que a gente já tinha guardado. A regra para as bombas d'água, tá, gente? É mais ou menos uma bomba para cada 15 castores, 10, 15 castores. Vamos mandar ele replantar os quadrados que ficaram faltando. É pronto. Isso aí cobre todos. Pine não ficou nenhum que eu esteja vendo. É o seguinte, na hora que você vê ele aqui andando em cima desse negócio e tem coisa para plantar, é porque você atingiu o limite de onde a água pega, tá? E isso aqui vai ser as duas produções de madeira nossa para praticamente o jogo todo. Vai entrar uma terceira produção aqui em cima mais para frente. Esses quadrados aqui não deixam a água passar e de propósito para afunilar a água nas nossas Water Wheels o máximo possível. Porque aí elas dão mais potência e tal. Como vocês podem ver, quando o rio está furioso, a gente consegue tirar quase 170 HP, enquanto que a rodinha do hamster é 50. Então elas são bem mais eficientes, por isso que eu fiz elas e corri o risco de ficar sem madeira aquela hora. Eu aguardo, você é detoradista, você não correu risco nenhum, você sabia disso. É, tá, vai, eu sabia. Isso deixou você mais feliz, eu sabia. esse jogo no começo tem muito processo de espera nele, tá, gente? Então, eu já ponho na velocidade máxima, porque eu já estou acostumado com isso, vocês têm que ter um pouquinho de paciência. Igual, do jeito que ele está aqui, essas árvores aqui nunca vão crescer. então, a gente pode vir aqui e dar um clear na planting area delas, porque elas só vão ficar atrapalhando a gente a ver as coisas. Tá? E isso dá uma informação importante para a gente, a gente sabe que se pôr uma escadinha aqui, essa área aqui a gente pode construir o que quiser nela, mais para frente isso vai ser importante. Pôr uma escada mais ou menos aqui também vai ser importante, porque, em vez deles terem que dar toda essa volta para vir até aqui, eles podem simplesmente atalhar por aqui. muito caro ainda. A gente ainda não tem o que precisa para o Tripolod, eu estou esperando dar a ciência para pegar ele. aí a gente vai fazer a expansão da população. Tá, esse Forrester não está aí, complica as coisas. arrumamos o Forrester? não. Se eu der pausa em você, em você, eu acho que eu consigo forçar a vinha aqui. Sim, conseguimos, beleza. Tá, o Forrester é muito mais importante do que o Lumberjacker. por isso que eu estou vendo que as árvores não estão plantadas ainda. Isso vai atrasar a gente um pouco. Então, eu não ia fazer isso não, mas nós vamos colocar mais uma casa dessas low tier, porque a gente ficou com um pouco menos de funcionário do que eu esperava. aí você, vamos dar um pause para esvaziar. aí pode liberar aqui. E pode liberar aqui também. Aí sim, eles esvaziaram já aqui esse Lumber Mill, a gente não vai precisar mais de Planks por enquanto, tá, então pode tirar. aí aqui a gente vai refazer esse caminho. Em vez de passar lá por baixo, ele vai passar aqui por cima. A gente vai destruir tudo aqui, o caminho, claro. Yes. Você, yes. Aí a próxima construção que a gente vai fazer aqui agora vai ser colocar três carinhas desse daqui, tá, que na verdade vai puxar mais espaço daqui, então um, dois, o terceiro vai aqui. Então eu vou colocar só para vocês verem, você, você e você. Aí do lado esquerdo deles aqui e do lado direito, que também não tem ainda estrutura, a gente vai colocar três desses daqui, beleza? Mas eu pus só para mostrar para vocês. Então essa parte de baixo, a produção nossa vai ser três Lumber Mills e três Wood Gear Workshops, mas não agora, tá? Eu só estou adiantando as coisas. Por enquanto a gente não vai pôr nada para não tirar recursos de onde não pode. O que a gente precisava de Plank no Early Game a gente já conseguiu. Agora a gente precisa de que os nossos castorezinhos aqui façam o serviço deles para construir essa última Lodge aqui. A gente conseguiu os 20, não é 20, né? 18. Então, a gente está começando a vir o nosso influxo de logs daqui. Aqui embaixo ele ainda está derpando por conta de ter ficado sem funcionar um tempo. Vai quebrar um pouco a sequência, mas tudo bem. A gente já conseguiu a ciência para o nosso Triple Lodge. Então, vamos vir aqui. A gente vai mandar fabricar eles aqui. Vai com calma nisso daqui porque é 9 cada um deles. Então, num primeiro momento a gente só vai pôr duas escadinhas mesmo. vocês vão ver o tamanho do palácio que eu vou construir aqui até o fim da série. É o ponto alto da série, digo mesmo. E assim que eles construírem esses dois Triple Lodge, aí a gente vai ter um influxo de mão de obra absurdo. Vocês vão cair para trás. E aí a gente vai começar o nosso projeto da Represona aqui atrás. Por enquanto, a gente só está pegando os recursos primários aqui. Olha o que eu falei das árvores daqui morrerem. uma coisa que eu gosto daí desse jogo é aquela espertinha, tipo, ela não vai distribuir recursos. Ela sempre fala esse aqui é o escolhido quando tem prioridade igual e foca aquele lá primeiro. Aí é muito boa nisso. No geral, eu já devo ter matado uns 5 ou 6 castores presos, fora isso, eu não tenho reclamação nenhuma na aí desse jogo. Que é um dos motivos do porquê eu trouxe ele para vocês. É tão difícil um Mike presta nesse tipo de joguinho. Beleza? Agora eu vou dar prioridade aqui para construir a escada, porque senão não adianta nada. E só para ser preciso, deixa eu pôr a prioridade dele em Pine só para ficar organizado. Lembra que eu falei que essa escada ia ser importante? olha aqui, eles não têm acesso aqui. Então, para isso daí mudar, eu tenho que fazer um acesso aqui atrás. Então, vamos fazer uma escadinha aqui. o segundo lugar. Aqui. Volta lá. E aqui agora a gente vai plantar batata. Em todos os espacinhos livres que tiverem aqui. Eu nem vou pôr aqui porque eu sei que eu vou tirar daqui 5 minutos. E aqui também não porque vai entrar uma segunda casinha, segundo farmer. Beleza? Dito isso, batata, eles não comem batata cru. Para isso, você vai fazer um grill para fazer batata cozida. Beleza? Onde eu quero pôr você? O certo era pôr aqui. Vamos então? Vamos então. Então a gente vai colocar a estrutura aqui em cima. Grill. Para batata. Grill. Grill. Beleza? Agora a gente construiu o nosso primeiro ló de triplo aqui. O segundo já está a caminho. Quase pronto também. Grill. 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 Aí se vocês olharem aqui, as batatas dão 30 de força. E o próximo que seria interessante de pegar é o bread. O bread também é fácil de fazer, mas é um problema de cada vez. A gente precisa começar a trabalhar na nossa represa logo. Então aqui eu já vou acabar de fazer os leaves daqui. para a gente começar a nossa produção pesada de coisas. Eu vou inclusive fazer uma storage extra de logpile aqui. que de novo, não é o lugar ideal, mas é o que tem para hoje. Vou pôr duas delas. Aí vamos travar o shrub. Vai ser muito cara. E a shrine. Beleza? Aqui na frente a gente vai colocar duas shrines aqui. E dois shrubs aqui. Aqui a gente vai mandar ele fazer grilla de potatoes. e assim que tiver alguém disponível no unemployed aqui, ele já entra lá para a gente. E aqui a gente já pode começar a fazer a nossa produção. Vamos destravar o gear. Vamos começar primeiro com os lumber mills. O gear workshop tem a saída na esquerda. Tem é igual. Então beleza. Tanto faz a ordem que eu pôr os tratores aqui. Então... Um. Dois. E três. E os gear workshops. Um. Dois. E três. E os gear workshops. Beleza? Aí o que a gente vai fazer aqui agora. Path structures. A gente vai fazer um path vindo aqui. E por enquanto é isso. Esse caminho aqui vai ser desligado já já. Quando a gente for fazer os moedores de farinha que vão entrar aqui e aqui, eu vou ter que desligar o caminho. Tá? Inclusive se eu já quiser pensar no futuro, eu posso colocar essa engrenagem aqui já. Tá? Só para vocês entenderem. Deixa eu ver se já dá para mostrar. É esse carinha aqui ó. É o gear mill. Que é o moedor de farinha. E o outro que a gente vai fazer é o de paper. Que é esse daqui. Beleza? Eles vão um aqui e um aqui. Tá? Mas isso aqui é o principal para você fazer toda a produção inicial. É, deixa eu dar mute nessa bosta. Porque eu esqueci de novo. Não é vídeo meu. Você não tem barulhinho de WhatsApp no fundo. Aí aqui ó. Só porque eu acabei de ver que está errado. Vamos tirar essa muda daqui. E pode tirar essa batata daqui também. E pode tirar essas cenouras aqui também. E pode tirar essas cenouras aqui também. Lembra que eu falei que esses dois spots aqui iam ser importantes? Era por causa disso daqui ó. Agora a gente vai colocar duas lumberjack flags aqui e tirar essa daqui. Tá? Inclusive essa árvore aqui não pode estar aqui porque eu preciso do caminho dela. Então, vamos tirar você daí querida. Tá certo a colheita de madeira. Só confirmar porque não custa nada. Tá certinho. Beleza. Assim que essa turma toda aqui estiver pronta. Aí a gente vai começar a construir que nem uma bala, tá gente? Esse segundo episódio aqui é mais uma preparação para isso. Ó, o Zebadinho morreu de idade, coitado. Aí eles concluíram ali. Então, agora o que a gente vai fazer é food. Vamos colocar uma segunda farmhouse aqui. Porque uma só não dá conta, tá gente? De tudo isso daqui. Tá? Isso daí, tá gente? Deixa a gente setado de comida para o resto do jogo. Beleza? O que vocês estão vendo de comida aí segura sossegado. 50, 55 skins. Ou castorzinhos no caso. Então, eles já estão curtindo o altar aqui. O que ele sai que eu mostro, tá? O que dá para eles. Shrine. É no effects porque ele é criança, tá? O que eu peguei. Deixa eu pegar um adulto aqui. Shrine dá para eles mais 5% de working speed. Aquele... O shrub que a gente fez, que é o coisa, dá mais 5%. Então, essas quatro estruturas aqui, se tudo der certo, vão dar mais 10% de work speed para eles. Que para o investimento que é, é um bom investimento. Chegamos no rank 6. O rank máximo é 24. Eu vou mostrar para vocês depois. O ruim de você não ficar sem unemployed aqui, é que corre o risco deles morrerem e você perder todos os seus workers das water pumps. Se você não estiver prestando atenção, acaba a água e morre todo mundo, tá? Esse é um dos bugs, se você quiser ver dessa maneira, do jogo. Que não é bug nada, né? É só má administração da sua parte, mas... O jogo não te dá aviso, ele não faz nada. Você simplesmente morre. Então... Aí aqui, ó... Já vamos mandar eles fabricarem as duas outras water wheels. Tá aí? Essa daqui não tem que preocupar com ela, porque eles podem construir ela daqui. E essa também não, porque pode dar a volta e construir de cá. Beleza? Então é tranquilo. Agora, ó... A próxima leisure que a gente pode pôr para eles é um campfire. Ok. Vamos colocar aqui, que aqui já é um local permanente de campfire já. Já estão saindo as nossas batatas cozidas. Já começou a primeira fábrica de Plank. Continua. 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 Pronto. E a gente acabou o tutorial. Vocês fizeram a versão Vanguard. Por tabela a gente fez o do jogo também. Chegamos no rank 7. Tá? Porque veio o Carrots e o Shrub também entrou em ação ali. Tá? Cada linha dessa daqui que você passa de 50% conta um rank. E vai por mim. Manter o rank 24 é quase impossível. É bem difícil. Beleza? Os dois castorzinhos estão dando conta de coletar tudo. Aqui embaixo eu não lembro se precisava de dois ou um só dava conta. Porque Maple demora muito tempo para crescer. Mas quem está ... eu e os torna o 500 dokumentament. A gente está tendo um influxo praticamente constante aqui de madeira, só porque eu falei que parou de crescer as árvores. E esse comecinho do jogo é assim, esse jogo envolve muito essa parte de espera por recurso para construir. Se você tivesse uma abundância maior, você fazia tudo o que tem para fazer no jogo em 6 horas. A gente vai demorar umas 12, 14 por causa disso. Aqui agora, a gente vai fazer mais uma expansão. Já deu o recurso para construir a ponte? 1, 2, 3, 4. Beleza, é você. Só que a gente não tem as planks para ela. Vamos mesmo assim, vai. Aqui é o seguinte, a gente vai fazer uma ponte aqui. A gente vai vir e demolir... opa, demolição errada. Demolição certa. Essa ponte vai ser importante mais para frente. Eu estou só adiantando as coisas. E aqui. Certo? A gente vai vir aqui agora, colocar uma road aqui, um path aqui, um path aqui, um path aqui, e uma lumberjack. Aqui. E um forester aqui. O forester está errado. Espera aí. Ele está no lugar certo, mas não com a rotação certa. Agora, ele está na rotação certa. E aí, aqui, a gente vai vir e plantar trees. Maple. Vamos encher isso aqui. Isso aqui, normalmente, eu não faço, tá? Mas eu estou fazendo para acelerar a construção, para o vídeo não ficar muito chato para vocês. E aí, a gente vai vir aqui em cut trees. Cut trees. E essas daqui, ó, eu não vou cortar, tá? Eu vou cortar só essas. Tem um motivo para isso, que é relacionado ao endgame. Aí, aqui, ó. A gente pode demolir esse arbusto. Será que ele vai tirar de cara? Nossa, a gente está eficiente. Eu nem precisei dar prioridade alta. Assim que eu gosto. Começou a próxima seca. Aqui está tranquilo, tá? Como eu falei, até o ciclo 9, a gente está tranquilasso com o lance das secas. O próximo unlock nosso é esse aqui, o Large Water Tank. Só que a gente precisa dessa turma toda aqui funcionando para isso. Caramba, o jogo me deu uma seca de 5 dias, cara. É pesado isso aqui, tá? Para a dificuldade que eu estou. Isso é o tipo de seca que vem no Hard, para vocês terem ideia. Mas está tranquilo. A gente vai sobreviver. Tem problema não. Tem bastante água. 130 não é bastante. Na verdade, o problema ali não é a água, é a comida. Como a gente tem 500, está bem tranquilo. Deixa eu dar prioridade para construir isso. Porque aí, aqui já libera e a gente já pode começar a pegar essas maneiras. E aqui, por enquanto, eu vou dar pause e deixar só duas funcionando, porque a gente não precisa de todas essas ainda antes de fazer a barragem inicial aqui. Porque a barragem, basicamente, o que você faz na barragem é usar leave, e leave é só log. Então, eu estou me atrapalhando se eu fizer isso. Alguém está esperando que as planks... Enquanto não acabar a seca, não tem como fazer, então, paciência. Como é que está o nível das maples aqui? Meu, oito. Nossa, a água quase secou. Olha o nível da água onde está. É por causa das water pumps, tá? Olha o que eu falei, eu vou arriscar se secar a água e as plantações morrerem e morreram. Porque a gente tem uma abundância de comida muito grande, mas a água, por ter só esses três tanques aqui é meio no limite. Inclusive, vamos começar o projeto da barragem. Vamos começar até aqui, só. Tá? Sempre você tem que construir os cantos primeiro. E porque eu sei que ela vai reclamar disso, deixa eu já fazer isso também. Tem 0.8 dias de seca ainda. Acabou a água. Automaticamente tudo começa a morrer. 9.1 dias para morrer ali, 1.9 dias. Então, nada vai morrer que eu esteja vendo. 0.8. As nossas batatas vão morrer. Antes de acabar a seca. Provavelmente. Às vezes elas sobrevivem. Mas não tem problema, eles plantam de novo, tá gente? Isso aí você só perde o ciclo da colheita. E aí vocês vão perceber uma coisa. Por que não acabou a água aqui embaixo? Por que aqui puxa menos água? Não. É porque aqui as bombas de água que estão enchendo as nossas caixas d'água estão secando o rio. E vocês vão perceber que isso é um problema que vai ser recorrente até o final do gameplay nosso. Acabou a seca. Acabou a seca. Aí vem a água de novo aqui. E salvou. Tudo está vivo e bem. Isso daí, gente, é um aviso de que o jogo ainda não está bem não. A gente ainda está com a corda no pescoço, tá certo? Que a gente quase ficou sem água. Foi por muito pouco que a gente não morreu de sede. Então a gente pode fazer algumas coisas para mitigar isso. A primeira é a barragem, que é o jeito mais demorado e try hard. Ou eu posso começar a fazer as caixas d'água. Como eu sei que o jogo me protege até o ciclo 9, eu vou optar pela barragem. Mas ela virou prioridade de alta aqui para a gente. Legal. Já voltou a produção aqui agora. A gente pode despausar esses caras aqui. Porque é o que eu falei. Isso aqui vai trazer um baita influxo de madeira para a gente. Então vamos construir logo essa rampa. Beleza. Agora a gente pode pausar você e você. Porque isso aqui na prática está drenando os logs nossos. A gente só quer uma de engrenagem e uma dessas. E o motivo disso é só para fazer o Large Water Tank. Que é o próximo unlock nosso. Que é esse aqui. Inclusive já dá para destravar. Então vamos ver o local que a gente vai construir um. Eu gosto de pão aqui em cima. Adoraria que ele fosse espelhado, mas não é. Então deixa eu pôr ele no lugar que é mais safe. Aqui em cima é um bom lugar. Nesse lugar exato aqui. Vou pôr ele aqui. Na verdade... Não, não vou não. Espera aí. Deixa eu pensar um pouquinho sobre isso. Porque esse cara é um dos caras que você não deleta ele. Um pouco embaixo mesmo. Bem aqui assim. Pronto. Não pensar demais não. Que não vai ficar perfeito de qualquer jeito. Qualquer coisa no endgame a gente deleta. Vamos dar prioridade alta para ele. Porque ele vai usar as planks e as gears que a gente está produzindo aqui. Esse cara aí está construído. A gente está seguro nas secas. Com certeza. Por um bom tempo. Ele cabe 300 de água nele. 300 é alguma coisa. Não lembro agora. Espera aí. 300. Beleza? Porém, meninos. Isso era o tempo que a gente tinha por hoje. Obrigado pela audiência de vocês. Aquele abraço. E até mais.